E aí, gente, tudo certinho? Júnior por aqui. Mais um vídeo de Ark Survival Evolved no modo hardcore pra vocês. Tem bicho na base, né? É, aproveitar que tá amanhecendo agora. Vamos seguir rumo ao norte, porque assim, ó. Deixa trabalhando aqui nossas coisas todas. E eu tô com uma pulga forte atrás da minha orelha, tá? Eu não consigo olhar pra essa Argentavis e ver 300 de mili-damage. Tem alguma coisa que não tá certa. E vamos fazer o seguinte. A gente precisa dar um pulinho na Ilha da Morte. E é lá que nós vamos hoje. Lá é um lugar que vocês não gostariam de nascer sozinho. Quem conhece já o jogo sabe que lá é o local onde spawna os bichos mais fortes. Onde spawna só carnívoros. E onde spawna muito alfa. E é pra lá que a gente vai. Eu já craftei algumas coisas, tá? Eu tô levando 16 fundações, 27 paredes e 16 tetos. Eu aprendi as coisas de pedra, que eu não tinha aprendido ainda, pra poder acelerar esse processo. E eu quero fazer uma basezinha lá. A gente usava muito uma base de armadilha, pra gente conseguir... Ó, aqui que eu peguei os escorpiões, tá? Geralmente aqui pra baixo. Eu usava muito uma base de armadilha. A gente colocava lá dentro os nossos... As águias, fechava a porta e derrubava de boa. Eu acho que não precisa. Nós vimos que não é tão difícil assim derrubar o margentabes. Mas é algo diferente de se fazer. Outra coisa que eu quero ver lá é já aproveitar e tentar achar... Tem um bicho morto lá? O que é aquilo? Ou um bicho desmaiar. Ah, o cara não tá matando. Tá, tudo bem. E queria também dar uma passadinha por alguns lugares onde a gente sabe que tem diversos carnívoros. Onde seria um lugar legal pra gente pegar um rex? Vamos pensar. Onde dá muito spawn de rex por aqui? Aqui atrás, perto daquela montanha. Vamos chamar ela de montanha dos Terror Birds? Ali dá muito spawn de rex pra baixo na vinda do farm, na frente do vulcão. Porém, como eu falei, lá é o local onde coisa ruim passa férias, tá? É um lugarzinho não muito agradável de se ficar. Porque lá também é terra de ninguém. Lá nasce de tudo. Dificilmente a gente conseguiria derrubar um rex lá e ele sair de lá ileso sem nenhum bicho atacar. Então, é complicado. É complicado. Outro lugar que tem rex na frente da Torre Verde. Lá também spawna rex. Porém, lá por ser área de pântano, tem muita mosquinha, tem muita cobra, tem muito bicho e não é legal. Onde mais spawna rex? Onde era a minha base no servidor de pv? Lá na montanhazinha do ferro. Lá, agora virou spawn de Terror Bird. Terror Bird é um saco, tá? Mas talvez seja um lugar mais de boa pra gente. Deixa eu até ver se não tem nada aqui. Escorpião. Então, lá talvez seja um lugar de boa. E tem a ilha dos carnívoros. Tá, mas lá é complicado. É. Lá é muito complicado. Mas, se a gente conseguir levar ele lá pra cima, lá pra cima não dá spawn. Spawna só na praia. É aquilo que a gente fala. A gente tem que usar o nosso conhecimento de ar, que é o nosso favor. E é isso que a gente vai tentar fazer. Eu vou dar uma ida pela avenida do farm. Aqui, ó. Tem espina ali embaixo. Mas, se você se lembra, tem escorpião aqui. Eu derrubei o rexona aqui. Exatamente aqui. Porque lá em cima eu consigo fazer. Tem um rex ali. Level... Vamos ver. Level 80. Level 80. Já dá pra gente brincar. Tem mais um rex lá. Vamos ver qual é o level. Level 80 também. Ó, level 80 já é interessante. E o problema é que tem de tudo. Ó, tem carne aqui embaixo. Tem espino aqui do lado. Isso aqui é uma região cheia de meganeura. É uma região que tem muito raptor. É uma região que tem muita formiga aqui em cima. Tem escorpião. Tem dilo. Tem de tudo. Então, se eu ficar aqui atirando nele. Com certeza vai vir um infeliz desse. Me dar um tapa. E me jogar lá pra baixo. Mas, a gente pode limpar a área antes. A única coisa que eu preciso é, antes de fazer a doma, já trazer um monte de fence foundation, um monte de cerca de madeira, pra assim que ele cair, a gente conseguir cercar ele. Se eu derrubar ele aqui na pedra, como vocês gostam de dizer, GG, aí é tranquilo. Agora, se não, nós estamos ferrados. Mas, não deixa de ser uma alternativa. Ali, pra mim, é um dos lugares mais tranquilos. Tá, vou mudar. Claro, é um dos lugares menos complicados da avenida do farm. Pra cá, existe muito de tudo. Muito raptor. Muito espino. Muito dilo. Muito de tudo. Então, aqui não é um lugar legal pra gente derrubar. A não ser que não se importe com a efetividade. Mas, não é isso. Eu quero pegar um bicho pra ser um bicho legal. Tem mais um rex lá na frente. Level 12. Level 12, não. Level 12, não. Aqui tem um... Tem um raptor. Lá tem dois brontos. Até vamos aproveitar. Eu tô com estamina cheia. Vamos matar esse rex? Vamos matar um pouquinho esse rex? Ó. Vamos ver o tempo que eu vou demorar pra matar ele. O bom do rex é que eu vou matar a águia. Tem uma formiga ainda aqui, ó. Tá de boa. É, até que não foi tão demorado. Eu não sei se eles andaram... Como eu falei, eu não sei se eles andaram nerfando um pouco a Argentavis. Mas, olha só. 299. Eu vou dar um clique. 304. Poxa, de 5 em 5. Aí tu quer me quebrar. Aí tu quer me quebrar. Isso aqui vai demorar muito pra gente conseguir subir. Vamos botar. Ah, eu tenho que subir 10, 50, 20. Eu vou chegar em 400 de mili damage? Não, pô. Nós tínhamos um e meio. Tá. Pelo que eu lembre, eu não upava nos ines que nem o Pedro faz no mod. De valer mais a efetividade. Pode ser que o próprio arque tenha mudado isso, tá? Confesso. Era muito fácil ter uma águia com 1.500 de mili. Tu matava qualquer alfa sem se preocupar. Então, talvez em função disso tenham mudado. Mas se nós deixar uma águia com 400 de mili damage? Na boa. Não vai nos resolver nosso problema. Não vai ser o bicho que a gente vai usar. Talvez tenham mudado justamente pra se usar Rex. Pra se usar Giganto. Não sei. Ó a quantidade de Raptor que nós temos por aqui. Ó, tá morrendo um Bronco. Será que eu consigo roubar o Kill? Não. Acho que eu consigo roubar o Kill. Se eu roubar o Kill, tá valendo porque o ponto é nosso. Vamos ver. Haha, foi. Level 8. Não adiantou muito, mas tudo bem. Pelo menos dá um pouquinho de XP pra nós. Vou fazer o seguinte. Vamos lá. Rumo a Ilha da Morte. E quando a gente estiver chegando lá, eu volto com vocês. É um lugarzinho que eu não queria morar. É um lugarzinho que eu não queria morar. Mas a gente precisa ter uma base. Tá caindo um airdrop aqui atrás de mim. Aquilo que eu falei que não tinha bicho aqui em cima, tem, tá? Tem um escorpião ali. Level 72. É assim. É assim. Vez em quando até tem os levels mais baixos. Mas, geralmente, aqui a coisa é bem feia. Tá? Aqui a coisa é bem feia. Ó, tem um carne aqui embaixo também. Level. Level 20. É, meio, 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 meio. Tudo bem. Vai virar XP. Não é pra te estar aqui em cima. Aqui em cima tem que construir. Então, sai daí. Aqui é um lugarzinho que, de vez em quando, eu ficar pra derrubar os bichos aqui embaixo. Tá? Ó, temos ali um tigrezinho. Dente de sabre. Aqui, dois. Level 36. E o outro... Level 28. É. Até que não tá tão alto o level dos bichos, não. Ó, tem mais um cano lá. Mais raptor. Lá na ilhazinha, temos águias. Tem águia bugada atrás da pedra. Tem um monte de escorpião. Tem um monte de águia. Tem um monte de tudo. Mas, tudo bem. Deixa eu ver aqui uma coisinha. Ó, 7. Level 8. Não, level 8 não. Level 12. Tá, depois eu consigo te pegar. Consigo. Aí eu faço o seguinte. Eu fico te batendo assim no ar. Aí eu te mato assim. Sem fazer força. Olha só que legal. Matei. Só que 8 não me dá XP. Mas, tudo bem. Dá um pouquinho. A entrada da caverna aqui. Ó, a gente mata um. Aparece mais um monte. Deixa eu vir aqui. Só na patinha. Tá vindo escorpião. Escorpião tem que cuidar pra não deixar em veneno. Opa, águia. Águia. O problema é se a gente começa a atacar um. Todo mundo vem te atacar. Tá? Onde é que essa águia vinha? Level 68. Não consegui vir. Mas, tudo bem. Independente. Eu não vim aqui pra domar bicho. Pelo menos, não agora. Level 36. Ó, carno. Escorpião me atacou. Tá, como é que tá a nossa vida? Tá de boa. Estamina também tá de boa. Só na patinha. Só na patinha. Vamos lá. Ó, tem um tigre dentro de sabre bugado ali na árvore. Vamos matar a carne dentro de sabre. Tá? Um morreu. Outro morreu. E escorpião ainda não. Deixa eu aproveitar. Vamos lá. Meio de damage. Nossa, não subiu nem 5. Meu Deus. Isso aqui vai ser demorado, gente. Isso aqui vai ser... Levando em consideração que o bicho sobe 50 levels depois que a gente domestica. Se, se chegar no level máximo, eu vou subir o quê? 250 de dano? Não vai chegar em 500. Porque eu já botei vida. Não vai chegar em 500. Pelo menos, hoje não tem nenhum alpha aqui e não tem nenhum hex. Só a gente matar tudo e dar uma volta que, com certeza, vai spawnar. Mas tudo bem. Vamos para a nossa missão primária. Colocar uma base aqui na Ilha da Morte. Então, vamos pegar nossas fundações. Vamos subir aqui em cima. Espero que ninguém me siga. Não. Tem que cuidar porque tem um escorpião por aqui. Eu não vou ter material para fazer tudo, tá? Mas, qualquer coisa, nós temos uma base ali do outro lado. Queria aquele escorpião que estava aqui. Desceu. Tinha um escorpião aqui. Eu não estou doido. Eu lembro. 72 era o level dele. 72 era o level dele. Eu só não quero fazer a base exatamente onde cai o airdro... Ah, está ali, olha. Ele está bugado? Não, não está bugado. Acho que até, talvez, esteja bugado. Deixa eu ver uma coisa. Eu só não quero fazer exatamente onde cai... Está bugado? Eu não trouxe nem muita flecha. Está bugado. 72, vai, é cento e tanto. Eu não disse a macho ou a ser fêmea. Mas tudo bem. Vamos derrubar, já que está bugado. Já que está bugado, a gente derruba, leva ele na pata. E temos um escorpião forte. Até porque... Tem uma... Oh, vai cair. Derrubou. Derrubou, vocês sabem. Derrubou é like. É macho. Tudo bem. Eu me livro do outro... Do outro macho. A gente tem bastante carne aqui, ó. Eu tenho 50 narcóticos ainda na minha Argentavis. Tudo bem. Deixa aí. Enquanto a gente está construindo, deixa ele por aqui. Deixa eu ver o que veio de interessante aqui. Ó. Pai que aprendiz. Muito bom. Muito bom. Ele tem 130 de dano. 129.7. Beleza. Isso aqui vai ser útil. Isso aqui vai ser útil. Então, eu vou dar uma limpadinha. Vou ajustar as coisas por aqui. E quando eu tiver mais ou menos com tudo pronto, eu volto aqui para mostrar para vocês. É, gente. Demora, demora, demora. Mas tudo bem. Estou aqui na basezinha temporária. Aqui pertinho do vale. Já trouxe o escorpião para cá. Ficou level 102. Ainda não mexi nele. É difícil porque eu tentei arrumar ele. Mas como eu não tenho cela, eu estava fazendo o seguinte, ó. Mandava ele me seguir. Aí eu vinha para cá. Vinha correndo para cá para tentar fazer ele vir aqui para o canto. Mas ele não vem para o canto. Ele sobe em tudo que é lugar, ó. Menos onde eu preciso que ele venha. Ele está lá no outro canto. O que ele está fazendo? Ele deve estar lá em cima da mesa. Ó. Bugou. Agora na forja. Tá. Agora não tem como te tirar daí, meu amigo. Agora não tem como te tirar daí. Até porque tem coisa aí. É... Ele bugou antes. Eu não consegui tirar ele. Eu acho que se eu vier com a Argentavis... Consegui pegar. Aqui eu pego, ó. Aqui eu pego. Mas já bateu em algum lugar e ele já soltou. Não é fácil. Sela dele está lá na outra base. Não tem o que fazer. Tudo bem. Arrumei meu machado. Estava fazendo algumas coisas. Consegui mais algumas paredes. Liberei. Eu não tinha liberado ainda janela. Não tinha liberado. Já posou aqui o airdrop? Já. Não tinha liberado janela. Não tinha liberado pilar de pedra. E eu preciso fazer também que eu esqueci uma... Rampa de pedra, tá? Por que pedra? Por que os bichos dão dano em madeira, tá? Pedra não. O único bicho. O único não. Os únicos que dão aqui em dano em pedra. É o Ânculo, que não vai ser o nosso caso. Alfa, que eu espero que não suba lá. Aí não tem o que fazer. E gigantossauro, que não dá spawn naquela ilha. Pelo menos não dava, tá? Não sei como tá agora. Deixa eu mostrar pra vocês como tá lá. Porque assim, é difícil eu achar um lugar parelho. Que eu possa fazer todo retinho. Eu tive que botar uns tetos embaixo. Então tudo isso vai dar mais trabalho pra fazer. Mas tudo bem. Nós vamos fazendo. Agora sim, gente. De boa. Eu preciso de um tatu, tá? Eu preciso de um tatu. E não é só botar o dedo no nariz. É o tatu que eu tô falando. É o tatu, o bicho de pegar pedra. Então, eu acho que eu vou aproveitar que eu tô aqui. Se... Deixa eu apertar um K aqui, ó. Agora nós podemos ir andando. Naquela montanha tem um monte de tatu. Pra lá tem um monte de tatu. Então, eu vou aproveitar essa nossa estadia por aqui. Olha como tem bicho aqui. Meu Deus do céu. Terra de ninguém. Terra de ninguém. Será que eu consigo pegar essa drop? Será que eu consigo pegar isso aqui rapidinho antes que o bicho venha atrás de mim? Vamos lá. Corre. O que que tem de bom? Ó, célula de escorpião. Célula de escorpião. Beleza. Tá valendo. Valeu. Valeu. Célula de escorpião tá bom. E também célula de estego. Mas eu acho que eu tinha liberado célula de estego, né? Ou não. Não sei. Não, eu tinha conseguido uma outra célula de estego. É, verdade. Verdade. Essas coisas não é bom gastar ponto. Então, deixa eu mostrar pra vocês mais ou menos como tá aqui a nossa base, tá? Aqui tá aéreo. A gente vai resolver isso já já. Deixa eu pegar aqui, então, pilar que eu coloquei aqui. Essas paredes podem vir pra cá. Vocês vêm pra cá. Tá de boa? Olha, experiência própria. De boa, nunca vai tá. Então, vocês sempre ficam com o olho aberto. De uma hora pra outra, pode aparecer um bicho aqui e acabar com a alegria de vocês. Então, vamos botar. Isso aqui é só estético, tá, gente? Não precisava. Tá preso pela fundação. Mas eu quero botar uma rampinha aqui. Fazer um acessinho bonitinho, tá? Volto a dizer. Não é porque é hardcore que a gente não vai fazer algo bonitinho. Vamos fazer algo de qualquer jeito. Então, a gente vai sim fazer algo legal pra ter aqui. Deixa eu botar a janelinha aqui. Janelinha aqui. Janelinha aqui. Pronto. Nós temos janela pra todo lado. Aqui vai ter um dinosaur gate. E aqui vai ter outro dinosaur gate. Podia fazer uma portinha de segurança em algum lugar. Talvez aqui, não sei. Quem sabe numa dessas. Mais pra frente, a gente pode vir a fazer. Deixa eu ver quantas. Ainda tem. Sobrou quatro fundação. Sobraram oito tetos. Mal consigo andar. Tudo bem. Vamos lá. Coloca aqui. Coloca aqui. Coloca aqui. Coloca aqui. Tum. 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 Aqui tá bem adiantado. Um. Dois. Três. Eu fui até o teto. Um. Dois. Três. Eu fui até o teto. E vai faltar três paredes. Tudo bem. Depois eu faço. Três paredes. Dezesseis tetos. Eu tenho ainda oito, né? Então tá de mais oito tetos. E eu vou precisar de dois portões de pedra. E vou precisar de duas armação e duas portas de dentro. Tudo bem. Faremos. Tudo no seu tempo. Devagarinho. A gente vai fazendo. Mas o importante é que já marcamos nosso lugar aqui na Ilha da Morte. E isso aqui vai ser bom pra gente poder pegar um dinossauro mais forte. Quem sabe a gente não pega nosso Rex aqui. Tinha duas águias aqui, tá? Eu matei elas antes delas matarem o meu escorpião. Mas foi de boa. Não teve mistério nenhum. Foi bem tranquilo. Tenho que aprender o Dinosaur Gate. Vamos fazer isso. Dino. Eu podia fazer de madeira, tá? Mas pode levar dano. Então eu vou fazer de pedra. Ah, Stone Door Frame. Ah, eu tenho que aprender essas inhaca. E isso aqui que é complicado. Door. Door Frame. Stone Door Frame. Pronto. Learning. Então vamos lá. Dinosaur Gate. Learn. Tá. Learn. Pra fazer isso aqui. Vê. Eu preciso. Aqui é de boa. 140 pedras. Ah, é bem de boa. É bem de boa. É bem de boa. Tá, gente. Eu vou fazer isso aqui offline, tá? Não tem por que eu fazer isso em vídeo. Porque a gente vai deixar direitinho. E a gente vai ter que ir sim atrás de um tatu. Porque eu vou fazer isso no episódio de amanhã. Porque esse episódio aqui já tá grande demais. Mas, gente. Espero que vocês tenham curtido mais esse episódio aqui de Ark Hardcore. Onde a gente conseguiu cravar nossa bandeira aqui na Ilha da Morte. E aquilo que a gente fala. Se vocês curtiram, não esqueçam de deixar aquele like, aquele favorito. Compartilhem o vídeo nas redes sociais. Facebook, Twitter, Google+. Toda essa ajuda que vocês estão dando pra gente é muito bacana. Obrigado mesmo por esse apoio, tá? E aquilo que a gente fala. Se vocês querem nos ajudar, deixem um like. Chamem seus amigos aqui pro canal. Façam propaganda do nosso canal. Que isso nos ajuda bastante. E é sempre um incentivo pra gente continuar nessa nossa rotina doida de gravação de vídeo pra vocês. Tá, gente. Por hoje era isso. Eu vi uma sombra. Achei que fosse bicho. Ficamos por aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo. Like favorito sempre. E tchau, tchau.